Olá, pessoal! Aqui é o Drau e estamos hoje de ar com o Tossauro Dentes de Sabre, mano! Olha os dentões do bicho! Tu é doido, esses dentões aqui devem fazer um estrago gigantesco em outros dinossauros. E é justamente utilizando isso, utilizando esses dentões aqui, que a gente vai procurar o que comer, mano. O nosso bucho tá cheião, eu tô de boa, não tô preocupado com o pôr enquanto. Mas se a gente encontrar uma oportunidade boa de caça, a gente já tenta capturar. Porque assim, quando o bucho esvaziar, já vamos ter o alimento garantido. Eu vou mandando aqui, ali tem um lagão que talvez possa ter algum dinossauro que pular. Pode ir até um lago menor, que costuma ter outra rápida. Então eu vou aproveitar que a gente tá com sede. Ó, eu tô escutando o Carnotauro. Vou aproveitar que a gente tá com sede, passar nesse lago ali e beber uma aguinha. E aí a gente vê se já captura alguma coisa. Ai, meu Deus, eu preciso que eu acabe a minha pata, cara, pedrona ali, pedrona. Ó, eu tô vendo o Carnotauro bem ali bebendo água, ó. E tem o Rexão também mais na frente. Não sei se o Carnotauro ficar vacilando ali, eu conseguir pegar de... Surpresa eu não vou dispensar não, ó. Tem barulho inscrito aqui pra direita também. Ó, me olhou. Mandou amizade pra mim. É pra mim que ele tá mandando amizade? Eu acho que é. Vamos mandar amizade pra ele de volta. Já me olhou mesmo. Tem como pegar mais ele, né, mano? Ó, vou beber a aguinha aqui de boa. O Rexão se afastou, deitou ali. Provavelmente não vai querer nos caçar. E o Carnotauro tá indo na direção dele. Porque esse Carnotauro vai ter coragem de caçar esse Rex. Eu não acredito não, mano. Enquanto eu tô bebendo água, aproveita e se inscreve aí no canal pra não perder o próximo vídeo. Que aqui tá sempre saindo vídeo com dinossauro, mano. Ó, o Carnotauro corre ali pra uma caça... Ó, tem um Baryonyx ali, eu não tinha visto esse Baryonyx. Tem um Baryonyx com uma caça de dinossauro. Ó, tem um Tarrapito ali em cima ameaçando o Carnotauro. O negócio tá meio movimentado por aqui, hein? Nossa hidratação ainda não completou. Meu Deus, tem um espinossauro deitado bem na minha frente. Calma, cara. Ui, o bicho tá vindo tentando me caçar, ó. O bicho tá vindo pra minha direção. O que é isso? Tá maluco? Olha ele vindo correndo. Sai fora, maluco. Tu não corre tanto assim, não? A Crocantossauro corre muito mais do que o espinossauro. Mesmo ele no bote, mano. Ele não pega a gente nem com essa. Sai fora, seu bicho lerdo. Tá maluco? Achando que vai alcançar uma Crocantossauro dentro de sábio? É muito ser louco mesmo, mano. Tá indo ali, Juliato. Opa. Ixi, o Giganotossauro. Mano, eu tava indo pra perto do Giganotossauro. Caramba, que tá cheio de bicho, mano. Não tinha visto. Ó, agora o espinossauro tá correndo ali pra água, ó. Ficou com medo do Giga. Ixi, ó. O Rex ali passando, mano. Aqui você mantém o quê? Dois Carnotauros. Tá. Carnotauro tá de boa. O Giga parece que tá querendo me seguir. São três Giganotossauros, mano. Três. Aí, vocês vão voltar no Rex? Bom, ó. Já estão correndo pra direção do Rex lá. Ah, essa eu vou assistir, mano. Vou também assustar o Rex. Essa eu vou assistir a de camarote. Esse Rex ali tá lascado, cara. São três Giganotossauro. A não ser que ele consiga quebrar a pata de um. E aí, ele fica mordendo esse até ele morrer. Caso contrário, não vai acabar bem pra ele. Eu vou dar a volta por aqui. Porque eu também não posso ficar vacilando de costa pra aquele espinossauro, mano. Eu não sabia ali da banda do lago pegar a gente desprevenido. Nós estamos cercando o Rex. E correu, correu pra cima. Corriu, eu não tô assistindo que eu tô atrás dos matos. Olha, ó. Tá mordendo. Tá dando pra ver, mano. Já deu umas duas mordidas, ó. Mordeu. Quebrou a pata de um Giga. Tá. Ui, o Giga grudou. Grudou, mas ele voltou a morder aquele mesmo Giga lá. Esse Rex matou. Mataram o Rex muito rápido, cara. Tu é doido. Eu mal consegui ver a luta. Que droga, pra quem que eu fui passar atrás do mato? Eu devia ter ficado assistindo ali. O cara não tava passando aqui na minha frente. E aqui em cima tem um Carninho filhote, ó. O Carninho filhote correndo desesperado já. Jocou que ele quer trazer. Vai trazer ele só pra dar um susto. Ele foi pro meio do mato. Oi, Carninho. Como é que tá? Ele tá correndo com muito medo, ó. Manda amizade. Manda amizade pro bichinho pra ver se ele... Ué, sumiu. Oita! O Carninho tá me mordendo, mano. Tá maluco? Eu tô brincando com o filhote. Eu acho que ele ficou com medo de eu atacar o filhote dele. Só pode... Caramba, eu tô ali de boassa, cara. O Carnotaro vem e me dá uma mordida. Ó, ó, ó. Que vindo aqui, ó. Ó. Agora eu pego. Eu te pego, mano. Vacilar. Ó, ó, ó. Vou pegar. Vou pegar, vou pegar, vou pegar, vou pegar, vou pegar, vou pegar, pega, pega, pega. Puxa, não peguei. Pego não, pego não. Sei que eu pegava, mas não dá pra pegar, não. E eu gastei bastante estermina nessa molecagem. Agora, os caras... Acertei esse aqui? Não acertei. Cara, se eu tivesse acertado ele, ele tava lascado. Caramba, na nossa mão, mano. Só digo isso. Tá, o Carnotaro não consegue acertar a gente facilmente, não. Eu não tô preocupado. Mas eu também não posso ficar correndo sangrando, senão a gente acaba levando dano de graça. Cadê? Ela tá vindo? Ah, tá vindo ali, ó. Tá vindo ali. Tem um passando aqui na minha direita. Eu vou ficar recuperando a minha estermina por enquanto. Hoje eu vou brincar com os filhotes. Acabou dando pra uma confusão aqui com os adultos, ó. Ó, o sangramento da gente já passou, beleza? Dá pra gente andar um pouquinho mais rápido agora. Mano, não dá pra ficar vacilando, levando mordida desses beijos, não. Eu tenho que ou ir pro meio das árvores ali, ou ir pra um lugar... Ô, o bicho tá preso! Ô, ô, ô! Mordi! Será que eu mordi, mano? Ou eu errei? Poxa, eu errei, ó. Se eu tivesse de bote, eu tinha pego os Carnotaro muito fácil. Tava engatadão ali na pedra. Ó, o bicho tá mandando amizade, pequenininho. Peraí. Vou parar de me caçar, é isso? Então eu acho que é, hein, mano? Pois é, já que eles não vão mais querer caçar a gente, bora continuar migrando aqui. Ó, tem espinossauro gritando aqui pra direita. E tem um outro som aqui pra esquerda que eu não tô reconhecendo, mas parece ser som de ceratossauro. Se for ceratossauro, a gente vai pegar, mano, que a nossa fome ali já tá na metade do bucho, ó. Agora eu não dispenso mais. Eu tomei na dúvida, não sei se é ceratossauro, se é cheguei no ceratossauro. Ó, fiz o olho de novo. Opa! Isso pra ali eu acho que foi o anquilossauro, hein? Eu tô dando gritão ali pra esquerda, parece ser muito anquilossauro, mas não tenho certeza não. Mano, cadê o bicho que eu tinha escutado pra cá, cara? Ah, talvez ele tava em movimento, mano. Se ele tava em movimento, ele pode ter se afastado. Ó, ali, ó, ali, ó. Tem ali dois espinossauros com uma carcaça de alguma coisa. Tá parecendo essa carcaça de rex. Ô, o rex passou aqui na minha direita, mano. Tá me seguindo, ó, cara? O rex passou na direita do nosso óculos. Tá maluco? Vai assustar outro, cara? Será que ele tá indo caçar a mesma coisa que eu tinha ouvido? Eu espero que não. Vai caçar... Ó, ouvir de novo. Vai caçar teu próprio alimento, cara. Esse daqui é meu. É nem saber, não vou dividir, não. Ah, não é cerato, não, mano. É giganotossauro. É giganotossauro que tá com uma carcaça grandona, ó. Tu é doido? Oxi! Tá perguntando o que que eu quero. Eu não quero nada, não, cara. Eu pensava que tu era um ceratossauro. E ele tá em cima de uma carcaça de giganotossauro. Ali atrás tem mais uma de giganotossauro. Quero me dar cheio de carcaça, mano. Mas eu que não vou brigar com ele por elas. Vai procurar outra pessoa. Eu tô a fim de enfrentar giganotossauro, não. E ali tem mais um giga deitado na água lá, ó. Tomando banho de mar, aproveitando que o sol tá forte. A vida tá boa demais ali, meu irmão. Alguns centímetros depois... Ô, 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 ô! Ô, Betozão, ô, Betozão! O Betozão me morda. Ai, 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 não, 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 eu vacilei, mano. Ele quase que passou na frente. Ó, acertei. Eu acho que acertei ele, hein. Caramba, maluco, o bicho tá me mordendo demais. Eu não acertei nenhuma mordida no bicho. Agora ele tá correndo, ó. Vai, vai, vai. Morde, morde. Ó, mordi bastante. Mordi. Caramba, o bicho gira bem melhor que a gente, mano. Caraca, eu tô até lá três, maluco. Ui! Eu tenho que me afastar, mano. Maluco, morreu. Morde! Estamos albertoçando, meu Deus do céu. O Hubertossauro me lascou todo, maluco. Ele ficou grudado nem meio trepão, cara. Ó, o Hubertossauro muito doido. Ele foi caçado com o Hubertossauro. Mano, mas esse Hubertossauro aqui é bom caçador, cara. Ó, como é que eu fiquei, mano. Não sou o Hubertossauro, a gente sabe. Ficou todo arrebentado. O bicho me atacou de surpresa. Eu saí da praia e tava vendo que naquela vida pra ver se achava alguma coisa. Acabou que eu fui encontrado. Esse bicho deve ser acostumado a caçar com o Hubertossauro. O bicho conseguiu ficar grudado um bom tempo. Ainda bem que eu consegui virar, dar um monte de mordidão nele. Que aí o sangramento foi fazendo efeito. Ó, o Hubertossauro tem muito dano de mordida. Só que o sangramento dele é bem fraquinho, mano. Ai, mano, ó, o que tá vindo aqui? Diga, eu não tô saindo vindo aqui, mano. Meu sangramento não passou. Ah, não, mano, não, mano. Ó, o sangramento passou, viu? O sangramento passou bem no olho. Ó, já digam. Digam. Você que vai querer tomar. Ah, não, você vai tomar minha carcação. Eu vou ficar muito triste. Peraí, tá passando. Ele olhou pra minha carcaça, mas eu acho que ele... Eu vou ficar muito interessado, não. Não, não, se carcaça já foi tão salvo. Vou ficar olhando ele atrás. Ele sabia, mano. Vai que o bicho tá querendo virar uma emboscada mesmo tendo carcaça. Deus me livre, vou confiar. Ó, tô olhando pra trás. E... Pra quem tá pensando se toma ou não minha carcaça, né? Deixa eu comer logo aqui, cara. Antes que aquele bicho venha, se venha ter uma besta pro meu lado, eu acabo ficando com o bicho vazio como sempre. Quando eu consigo finalmente uma carcaça, se vier um de Cotossauro só pra tomar ela, eu vou ficar muito julgado. Ué, doido. Ó, tá enchendo. Enchendo o bicho já. E não começou a sair nem o couro ainda do Cotossauro, mano. Ele tem mais carne do que eu pensava. Ó. Encheu. Beleza, mano. Encheu o nosso bicho. O Cotossauro ainda tá praticamente inteiro. Vai dar pra gente ficar um bom tempo deitado, recuperando o nosso acro. E o Cotossauro é um bicho que tem uma recuperação horrível. Vai ter que ficar mil anos deitado, realmente. Mil anos deitado pra poder conseguir se curar. Ih, maluco, peraí. Eu não tô vendo o Cotossauro, mano. Mano, eu tô bem no poço da vacina. Vai que ele tá de bote no meio dessas árvores aqui. Eu tenho medo. Se bem que mesmo ele de bote, eu acho que ele não me alcança se eu correr. Mas é melhor você não dar vacina, né? Ó, eu vou até ficar de bote aqui pra beber água. Quer coisinha, eu saio correndo. Mano, ele pode estar no meio desse mato aqui. Eu não tô vendo ele, cara. Vou ali pra esquerda também. Bom, vou ficar bem aqui. Se ele vier dali, eu corro pra lá. Se ele vier de lá, eu corro pra cá. Enquanto é que eu acho que a gente tá bacana. Eu quero deitar do lado do Alberto Assauro ali. E só sair quando ele tiver curado pelo menos uma tela. Eu não sei nem se isso vai ser possível, mas eu vou tentar. Pronto, eu acho que essa quantidade aqui já tá suficiente, mano. Tá suficiente. Bora continuar de bote aqui, que eu ainda não tô confiando 100%. Eu não vi pra onde ele foi. Se eu tivesse visto, eu tava mais tranquilo. Certo, daqui eu acho que já dá pra andar normal. É bom procurar no seu carcaço. Tá por aqui assim, ó. Eu achei, tá ali na frente. Já tô vendo o Alberto Assauro gorducho. Agora é só ficar aqui de bolinha, deitado, com o bucho cheio, com a hidratação bacana já. Tá chovendo também. Isso vai ajudar o nosso autoconselho a não ficar com tanta sede. Eu até esqueci de falar pra vocês que a gente tem três olhos, ó. O pessoal, a gente sabe que tem um olho na testa, mano. Que é pra poder enxergar melhor as coisas quando vai cansar. E agora o vídeo vai ficando por aqui. Aproveita e se inscreveu. Se inscreve logo aí, mano. Morde esse like, comenta com o cheiro do vídeo. Muito obrigado por tudo. Fiquem com Deus. E tchau! E tchau!